Seu Rolando Lero. Amado mestre, vinde a mim que eu exultante vos acolherei. Seu Rolando Lero, em primeiro lugar vamos esclarecer um problema que andou assustando o povo brasileiro. O que foi que o senhor teve? Tive um problemazinho de coração. Infarto? Não, não chegou a tanto. Pesou um entupimento 100% de coronárias. Entupiu as coronárias? Total. Total. Mas aí submetive uma safena, uma mamária e uma pequena plástica na válvula órtica. Mas já estou aqui. Ah! Essa luzinha que eu tenho. O senhor entupiu as coronárias. Imagine como não estão as coronárias dos outros que o senhor vive entupindo diariamente. Com as suas... Com as suas... Clorotas, com as suas... Leradas, o senhor é um leroso. Muito bem. Vamos à sua pergunta, meu sobrevivente amigo. Antes de exalar seu último suspiro, o que disse Bocage? Difícil saber, Lomantíssimo. Ele dizia tantas frases supérfluas, tanta... O que? O que? Não. Não! Vai botar todo o entupimento. Vós dissestes, último suspiro. Quereria isso dizer que... Bobô partiu? E o falecido Bocage nunca teve esse apelido vulgar. Amado mestre, teria ele dito entre revoltado e choroso? Bem feito. Bem feito. Quem mandou eu me operar pelo INPS? Não, ele não disse isso, não. Seu cornente. Cornente? Mistura de corno com impotente. Porra! Eu não devia. Mas vou lhe ajudar. Eu tenho reclamações da Brenda. Eu tenho reclamações da Brenda. Isso mesmo. Eu tenho. Ela disse que a música que ela mais espera ouvir cantar é Vamos embora, vamos embora, Brenda minha. Pra se livrar deste pingulso coronário. Meu pingulso coronário. Eu vou lhe ajudar. Eu não devia. Já tem ele escutado o seu falante. Eu não devia, mas como tem a promessa daquele garrafão, olha lá. Antes de morrer, Bocage disse Rás, 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 rás Capitei a vossa mensagem, aracnofóbico, guru. Antes de morrer, Bocage disse Ráspido, um padre. Ráspido. É bom que deu pra arranjar, né? Deixa eu só parar aqui, porque ele tá entupindo de novo. Seu abertão não leu. Antes de exalar seu último verso, o poeta Manuel Maria Barbosa de Bocage disse Rasga meus versos, crê na eternidade. Coisa que qualquer ornitorrinco saberia responder. Ornitorrinco? Maravilha. Deslumbrante. Deslumbrante. Uma resposta. Pode ir. Estóscófica. Obrigado. Estóscófica. Que tal não leu? Eu queria ter um filho assim. O senhor realmente está chique, chique. Nem tanto, nem tanto. Não, não, acho que é pouco. Eu diria que o senhor está, está. É xiririca. Opa! Não, não, nem tanto. Apesar de saber que o senhor gosta do que ele falou, eu diria mais. Eu diria que o senhor está, está, está. Xiririqueiro. Tá bonito. Maurício Matar. Dinah, estou possuído pelo Demo.